Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu vim contar para vocês uma história rapidamente. Eu vim dizer para vocês, mais uma vez, o mundo é dos espertos. Preste atenção nessa história. O pedreiro trabalhou para mim alguns dias. Pedreiro simpático, bonitão. E depois foi embora, mudou até de cidade. Passou alguns dias, encontrei com um amigo dele, onde ele morava. O amigo chegou para mim e disse o seguinte. Deixa eu falar um negócio para vocês. Pois é, você perdeu o pedreiro, queria até casar com você. Ele disse que se você tivesse passado aquele carro pelo nome dele, ele tinha até casado com você. Eu falei, sério? Pois é, ele vacilou, ele perdeu. Porque o ladrão chegou e só disse o seguinte, ó. Passa a chave, só quero o carro. Levou. Não precisou de casamento e nem nada. Olha, está feliz da vida com o carro. Graças a Deus que eu tinha seguro, né? Pessoal, este é o mundo que nós vivemos. Se você estiver passando por uma situação dessa, não se estressa não, porque o mundo é dos espertos. Pague o seu seguro direitinho, porque olha, para você não ficar no prejuízo. Então, está aqui a dica para vocês. E se você perder, é porque você é que é o vacilão. Então, não vacile. Pague hoje mesmo o seu seguro e fica livre das preocupações, tá bom? Beijo para vocês e fiquem na paz. Até!